Oi pessoal, voltamos a falar sobre um assunto muito comentado, essa história de que haverá um fogo eterno que vai queimar as pessoas eternamente. Será que a Bíblia realmente aponta nesse sentido? Algumas passagens parecem que sim, mas outras são muito claras em dizer exatamente o contrário. Perceba aqui comigo. Sodoma e Gomorra, duas cidades da antiguidade e que estavam cheias de gente pecadora, essas duas cidades foram consumidas com o fogo do céu. A Bíblia declara que elas foram queimadas com o fogo eterno. Olhe aí na carta de Judas, verso 7. Tem só um capítulo, então é Judas 1, verso 7. Mas elas não estão ardendo até hoje. As ruínas dessas duas cidades se encontram na profundeza do mar morto. E tem mais, a Bíblia aponta para uma consequência eterna desse fogo eterno. Ninguém apaga, mas quando o combustível que queima acabar, isto é, aqueles objetos dentro da cidade, as casas, a madeira, quando tudo isso acabar de queimar, acaba o fogo. Então, ele tem consequências eternas, mas não duração eterna. Senão, nós poderíamos ver até hoje, Sodoma e Gomorra queimando eternamente. A consequência é eterna. Eu quero ler para você mais uma passagem. Segundo Pedro, 2, verso 6. Olha como Pedro esclarece essa questão perfeitamente sobre o fogo eterno, que muitos teimam e insistem em dizer que o fogo do inferno será eterno. E a Bíblia não diz isso. 2, verso 6. Segundo carta de Pedro. Diz assim. Percebeu? A Bíblia fala que há cinzas. Quando há cinzas, aquilo que queimava, para de queimar. A consequência do fogo de Deus é eterna. Mas o fogo não queima eternamente. Graças a Deus, queridos. O inferno também não terá um fogo eterno, mas consequências eternas. E é um fogo que ninguém apagará. Queimará enquanto houver matéria, combustível. A hora que a matéria e o combustível não existirem mais, o fogo apaga. Deus não pode queimar eternamente uma pessoa por uma vida de pecado de 70, 80 anos. Deus é justo. Deus é amor. Mas apesar da justiça de Deus, a própria Bíblia aponta que um dia haverá um ato estranho de Deus. Estranho. Que é queimar ímpios, pecadores, pessoas que não se arrependeram, pessoas que rejeitaram a salvação que Cristo oferece. É um ato estranho. Mas ele demonstra a justiça de Deus. Porque até a misericórdia e a graça de Deus terão limite. Pense nisso. Estude a Bíblia de maneira mais conjunta, uniforme. Não isole um ou outro texto da Bíblia querendo fazer disso uma teologia, uma doutrina. Não é assim que se estuda a Bíblia. Que Deus te abençoe. E até o próximo estudo.